A gente fala agora da sessão de ontem na Câmara Municipal, porque por 13 votos favoráveis e 3 contrários, a Câmara Municipal de Três Lagoas abriu na sessão de ontem uma comissão processante contra a vereadora Sayuri Baez do Republicanos. Isso por quebra de decoro parlamentar com pedido de cassação do mandato da vereadora. Acompanhe a reportagem sobre este assunto. A abertura da comissão ocorreu após denúncia protocolada na Secretaria da Câmara na manhã desta terça-feira contra a vereadora, que é acusada de ter agredido fisicamente e verbalmente o vereador Antônio Wemke Jr. Tonhão, do MDB, líder do prefeito na Câmara, na sessão do dia 17 de outubro. Durante a leitura da denúncia, fotos e imagens das câmaras instaladas no plenário e no pátio do Legislativo foram apresentadas. Após isso, a maioria dos vereadores decidiu pela apuração dos fatos. No documento, o denunciante relata ainda outros fatos de agressão verbal e tentativa de agressão física por parte da vereadora contra o líder do prefeito em outras sessões. Por esse motivo, solicitou que os vereadores tomassem providências. Após isso, a maioria dos vereadores decidiu pela apuração dos fatos. O presidente da Câmara, Cassiano Maia, disse que o Legislativo precisa manter o decoro parlamentar que é exigido. Claro que a gente não pode se isentar das regras. A gente não pode se isentar de todo um decoro parlamentar que é nos exigido. E por isso, hoje, na manhã de hoje, recebemos uma denúncia. E essa denúncia tem que ser recebida pela Câmara Municipal e apresentada a todos os edis. E realmente foi o que nós fizemos. Fizemos a leitura por completo dessa denúncia e a apresentação das imagens, as fotografias e dos vídeos. Para que fosse entendido ou não a necessidade do recebimento dessa denúncia para avaliação da comissão parlamentar. E realmente foi o que foi feito. Após a apresentação da denúncia, lida e mostrando as imagens, os vereadores concluíram por 13 votos a 3 realmente a necessidade de ser avaliado, de ser acatada a denúncia para ter todo um entendimento e colocado em plenário após todos os trâmites. A comissão processante que vai apurar a denúncia será composta pelos vereadores. Sirlene dos Santos Pereira, do PSDB, que será a presidente. Marisa Rocha, do MDB, será a relatora. E Davis Martinelli, do Democrata, será o membro. A comissão processante terá um prazo de 45 dias para concluir e apresentar o relatório para a votação do Legislativo de Três Lagoas. Caso seja comprovada a quebra de decoro parlamentar com o pedido de cassação do mandato da vereadora Sayuri Baez, quem assumirá a vaga dela no Legislativo será a empresária e a arquiteta Sandra Lata. O vereador Tonhão não quis se pronunciar sobre a denúncia e a abertura da comissão processante. Já a vereadora Sayuri Baez lamentou o fato e disse que se trata de perseguição política. É com pesar que a gente recebe toda essa denúncia, essa perseguição política, na verdade. Porque eu tenho sido atacada há três anos, é um ataque psicológico, denegrindo a minha imagem o tempo todo por um vereador que a gente tem um certo momento que não consegue mais aguentar. Mas fazer uma denúncia de agressão física, isso é inadmissível, inadmissível. Eu posso ter todos os defeitos do mundo, mas olha o meu tamanho, olha o tamanho do vereador. Eu ir para um ataque, ir para uma agressão física, isso é mentira. Tanto que não tem no boletim de ocorrência que ele fez essa agressão. Agora me surpreende um morador da Vila Zuc, um cidadão chamado Reinaldo, escrever uma denúncia tão bem elaborada juridicamente e apresentar a denúncia nessa casa. Como que um morador da Vila Zuc vem e apresenta uma denúncia contra a minha pessoa? Isso é, assim, chega a ser hilário, né? Enfim, eu vou até o fim, não renuncio ao meu mandato de forma alguma, vou até o fim. Não abaixo a cabeça, não abaixo a cabeça, Ana Cristina, porque eu fui eleita pelo povo. Isso aqui é uma perseguição política. É nítido, é claro, porque fizeram uma pesquisa em Três Lagoas, uma pesquisa vinda do governo de Estado, que eu apareço em segundo lugar para a prefeita. Eu nunca, em hipótese alguma, disse que tenho pretensão política para o Executivo. Jamais, não disse isso. E meu nome aparece em segundo lugar. Isso é nítido, que as pessoas se preocupam, né, com o crescimento político, com a envergadura que a gente vem tendo, vem atuando em defesa do povo, em defesa dos menos favorecidos, da transparência, da gestão. E eu tenho muito respeito de dizer que nunca ataquei o nome do prefeito Angelo Guerreiro, de algum vereador. Eu ataco a gestão, o trabalho, eu brigo, eu luto pela transparência do dinheiro público, mas nunca ataquei a pessoa, de nenhum parlamentar. Sayuri falou o que espera do resultado da comissão processante e reforçou que não houve agressão física contra o vereador. Eu acredito que tem que ter justiça, né? É isso que eu acredito. Tem filmagem? A câmera tem filmadora aí, ó. Todos os pontos da câmera tem filmadora. Apresente as câmeras. A prefeitura, a câmera apresente a filmagem. Por que a câmera não apresenta as filmagens? Está aí, ó. Pode olhar. Na sessão eles não apresentaram? Eles disseram que a câmera está queimada. Não, mas na sessão foi apresentada. Apresentou um vídeo de uma pessoa que estava no momento, mas em nenhum momento tem agressão nesse vídeo. Tem os vereadores me segurando, eu tentando conversar com o suposto, né? E não tem agressão. Não tem agressão física nenhuma. Não existe agressão física. A verbal. A verbal você sabe qual que é, né? Você para de mexer comigo, para de me atacar, a minha pessoa. Você ataca o meu trabalho. Ataca a minha gestão, o meu mandato, mas não ataca a minha pessoa, a minha família. E quando fala, ah, mas você se referiu à família dele? Eu me referi ao respeito que eu tenho pela família dele, pelos pais dele, e que eu jamais falaria em tribuna tudo que eu tenho vontade em respeito à família dele. Simples assim. Não teve ameaça contra a família. Então inverteram isso para poder me prejudicar. Em relação à perseguição política citada pela vereadora, o presidente da Câmara diz que isso não procede. É um posicionamento pessoal dela, né? Nós acreditamos que realmente, pelas imagens que a gente viu, realmente houve quebra de decoro por toda a investida que ela deu de agressão física ao vereador Tonhão. Nós aqui na Câmara Municipal temos que respeitar, nós temos que ter essa credibilidade. O decoro parlamentar é fundamental para que você consiga realmente o crédito com a população. Então nós vamos fazer avaliação, tudo. Aqui precisa ter a justiça, precisa percorrer tudo os processos e os trâmites da forma mais legal para que a gente não misture etapas e que seja concluído esse processo da melhor forma possível.